Associe as colunas relacionando os gêneros textuais com suas respectivas estruturações. Então nós temos aqui, olha, poesia, tirinha, artigo de opinião. Caraca, terror! Mas aí, nossa, eu vi lá que a aula de gênero textual é grande, né, terror? No curso é assim, é assim, porque a gente tem que abordar bastante, né? Todos os gêneros textuais possíveis pra cair na prova. Mas vamos lá. Olha só o que a mãe colocou. Poesia, tirinha, ela fez várias tirinhas aí no texto, na prova também. E artigo de opinião. Cara, o artigo é de opinião, tá legal? Se é de opinião, artigo de opinião, ele tem que se basear na argumentação. Ele tem que ser um texto do tipo argumentativo, dissertativo argumentativo, tá legal? Vamos lá então, olha só. A estruturação do texto. Ele se estrutura em torno de um ponto de vista e de uma argumentação em sua defesa. Cara, ele tem que ter um ponto de vista e tem que ter uma argumentação em sua defesa. Isto é, ele tem que ter uma opinião. Concorda comigo? Ah, terror número 3, hein? Que maravilha, hein? O único que inicia com 3 é a alternativa A. Concorda comigo? Mas tudo bem, se você não está seguro, não tem problema. Segura. Olha o próximo. Ele se estrutura em enunciados curtos, destacando-se nessa composição e embricamento, a junção entre verbal e não verbal. Numa tirinha, você tem o balãozinho com a fala de alguém, é o texto verbal. E a imagem, o desenho, que é o texto não verbal. Opa, terror, aí a tirinha. Aí não tem como não, terror. Se estrutura em estrofes e versos, com rimas ou sem rimas. Isso é poesia, terror. Opa, tranquilo. Aí você percebeu, fica bem claro, né, pra gente, que a alternativa A é a correta, não é? Bora pra frente?